Música Tá tudo muito lindo, viu Pômela? Ah, obrigada, a gente preparou um espetáculo com todo carinho, dedicação, muito trabalho e esforço Pra gente presentear não só os pais dos nossos bailarinos, mas também o público em geral A gente tá querendo mostrar um pouco do trabalho da Mais Academia pra população de Rio Branco Pra que eles possam vir também conhecer nosso trabalho E se Deus quiser estarem também trazendo os filhos pra trabalharem com a gente pro próximo ano, pro próximo espetáculo Vocês escolheram uns figurinos lindos, né? Porque eu vi as meninas todas brilhosas, com pérolas Qual que foi a ideia desse figurino? Então, a ideia foi minha Passei o ano todo pesquisando pra deixar elas mais lindas Pra fazer com que elas imaginem que estão realmente vivendo algo mágico no mundo mesmo da fantasia delas E nós tivemos uma costureira maravilhosa, a Kelly Cristina, que nos ajudou bastante Foi ela que fez, executou Eu só pensei em tudo e ela pegou todas as minhas ideias mirabolantes e colocou em prática E deu certo, graças a Deus elas estão todas lindas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, Ana Júlia? Tudo Conta um pouquinho pra gente, então, da sua dança A Esmeralda, ela é uma menina que adora diamantes Por isso que, assim, o vestido dela é sete de diamantes Né? Ensaiou bastante? Ensaiei Eu vou conversar aqui com a Jo, que é a mãe da Maria Fernanda Que tá tão linda Como é que faz essa expectativa pro espetáculo? Nossa, assim, foi assim, essas duas últimas semanas, assim, de muita correria De muita dedicação, sabe? Que Maria Fernanda é uma menina muito dedicada no balé, então, foi muito corrido Nunca fiz balé, também, porque na minha época nem tinha, né? Mas, assim, ela, Maria Fernanda, faz balé porque ela ama o balé Não fui eu, assim, que, sabe, empurrei, nem empurro Ela gosta, assim, ela dança com muito prazer E é uma arte que envolve muita coisa pro desenvolvimento integral da criança, né? Trabalha a disciplina É... a postura Assim, a autoestima Nossa, é fantástico E ela tá linda, né? Me conta, então, tudo O que que você vai fazer? Quem é você no espetáculo? Bom, eu vou dançar quatro músicas A primeira vai ser o Cupido, que eu já tô com a roupa Eu vou dançar o trio É o quarteto e o Valsa das Fadas A primeira vai ser o que você vai fazer E aí Tchau, tchau.